Exclusivo. Põe exclusivo aqui. Põe exclusivo quando dizia o saudoso Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer. Presta bem atenção nessa história. O homem suspeito de matar essa moça, põe na tela a imagem dela, por favor. A Luísa Cavalcante, essa jovem aí. O crime foi em agosto do ano passado. No país sério, o que aconteceria com esse homem? Ele estaria preso. Aí eu falo num país sério, né? O Brasil é um país sério? Na minha opinião, não. Esse homem aqui que matou a menina, que acabou com os sonhos dela, de uma família toda, matou não só ela, destruiu uma família inteira? Pois é. Aqui a carinha dele, ó. Deve estar sorrindo desse jeito. Por quê? Porque ele tá solto. Ele tá solto, é isso. A prisão preventiva dele foi determinada, mas nunca foi cumprida. É fácil viver no Brasil? Pra malandro, pra vagabundo é. A família da Luísa, que nunca mais vai tê-la de volta? Claro, tá revoltada. Com exclusividade, acompanhe comigo na tela do Cidade Alerta. Paula Monteiro é tia da Luísa e segue sem acreditar que a falha no sistema da justiça soltou o homem que pode ter assassinado a sobrinha. Ela e toda a família estão assustados com a situação. A gente ficou assustado com relação ao sistema, como foi falho dessa forma que levou a isso, levou uma soltura. Ele tendo o mandato já tudo decretado, tudo certinho, a gente ficou sem entender e com medo, né? Porque ele consegue agir naturalmente, vivendo a vida normal. O Eliton Pereira é o principal suspeito pela morte da jovem Luísa Cavalcante de apenas 18 anos de idade em agosto do ano passado em Valparaíso de Goiás. Após o crime, o homem fugiu e, dois meses depois, foi preso em Palmas, Tocantins, cumprindo então uma prisão temporária expedida pela Justiça de Goiás. Vinte dias após a detenção, o Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia de feminicídio qualificado contra o réu e requereu que a prisão fosse convertida em preventiva. O documento foi recebido pelo juiz da primeira vara criminal de Valparaíso, porém, por uma falha, o material não teria chegado até o presídio de Palmas e o Eliton acabou sendo solto. Agora a gente vai conversar com a doutora Gabriela Mansoura, ela é advogada da família da Luísa Cavalcante. Bom, doutora, primeiramente, como a senhora ficou sabendo de tudo isso, como isso chegou até a senhora? Tecnicamente, quando ele cometeu os fatos, ele fugiu. Depois da fuga dele, foi expedido, foi determinada a prisão temporária dele. A prisão temporária no Brasil, ela tem um prazo certo. Ela é de 30 dias, nos casos de crimes hediondos, prorrogáveis por mais 30 dias. Quando estava vencendo o prazo da temporária, a Justiça determinou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Aconteceu que o presídio que estava com ele, sob a época ainda prisão temporária, não recebeu essa ordem e, uma vez vencido o prazo, é obrigado a colocar em liberdade a pessoa que está presa, que está sendo investigada. E também não foi comunicado ao sistema de justiça, ao cartório, à vara, dessa liberdade dele. A família conta que Luísa e o Eliton namoravam à distância. A jovem morava em Valparaíso, Goiás, e o Eliton em Palmas, Tocantins. Luísa, então, resolveu terminar o relacionamento. O Eliton não aceitou, saiu da cidade dele e foi parar na casa de uma amiga da jovem. Quando chegou no local, tentou, de todas as formas, voltar com Luísa. Mas a jovem de 18 anos já estava decidida. Ela não queria mais. O homem, então, armado, sacou a arma e deu um tiro contra o rosto dela. Luísa chegou a ser encaminhada ao hospital. Mas dias depois, ela não resistiu. Ele já tinha agredido ela com um tapa no rosto, já tinha indício de agressão parte dele. E ela sempre muito com medo, receosa, e não queria que a família soubesse, tivesse conhecimento disso, para não tomar nenhuma atitude. A tia afirma que Luísa era uma menina sorridente, guerreira, e mesmo com a pouca idade, tinha muitos sonhos encaminhados. Um pedaço da família que acabou sendo arrancado. Ela era uma menina muito feliz, sorridente, trabalhava na empresa da nossa família, muito guerreira, tinha muitos sonhos. Independente de qualquer situação, ela era muito objetiva, né? E pouca idade, mas ela já tinha vários sonhos aí, encaminhados, e ela lutava para isso acontecer. O Eliton participou de uma audiência de custódia por vídeo, quando já estava solto. Eu fiz audiência entendendo que o réu estava preso, ele se fez passar por pessoa presa, com advogado do lado, que eu fiquei indignada, porque tentou induzir em erro, promotor, juiz, advogado, a própria família. E isso foi um total deboche à justiça brasileira. A advogada da família acredita que a falha no sistema seja corrigida e o Eliton volte para a cadeia. Fiz um requerimento no processo para a união de forças da Polícia Civil, da Polícia Federal, de todo o ativo da Polícia Local, uma união de esforços do Judiciário, Ministério Público também, Ministério das Mulheres, para que nós consigamos capturar essa pessoa que está foragida e que deve responder ao processo preso. Em nota, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmou o erro no sistema que levou à soltura do suspeito e disse também que as medidas já foram tomadas para que o Eliton volte a ser preso. Também entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins, que informou que não há mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário e que a Polícia do Estado não sabia do paradeiro do suspeito. Mas, a partir de agora, as providências serão tomadas no sentido de localizar o investigado. Já a Polícia Civil do Tocantins não respondeu os nossos questionamentos. Enquanto isso, a família segue esperando e cobrando justiça. Porque a gente não tem paz, não tem um dia de paz, sabendo que ele cometeu esse crime de hondo e ele continua solto, impune. Então, a família tem um dia de paz,